Feira do Livro pode ser visitada até domingo no Gourbon Shopping. Em alguns estandes, os descontos chegam a 70%. E com tanta variedade, é possível agradar a todos os públicos. E para os expositores, é boa a expectativa de venda. O pessoal está vindo mesmo em massa atrás dos livros, porque todas as condições que nós proporcionamos esse ano, a associação para a Feira do Livro dá essa realidade. E neste primeiro bloco, você assiste uma entrevista com o Secretário Municipal da Saúde. Ele esclarece as principais dúvidas sobre a meningite. Passo Fundo registrou no final de semana mais uma morte por meningite. A vítima tinha um ano e oito meses e estava internada no Hospital São Vicente de Paulo. O caso comoveu, mas também trouxe um alerta. Por isso, eu conversei com o Secretário Municipal da Saúde na manhã de hoje. Assista a entrevista. Secretário, muita gente ficou preocupada, então, com este fato. Não é o primeiro caso aqui em Passo Fundo, porque em julho tivemos também mais um registro da doença. Então, primeiro de tudo, para a gente iniciar a entrevista, o que é a meningite e quais são os sintomas desta doença? Bom, primeiro é preciso pontuar que os dois casos não se relacionam, são bactérias diferentes. Enfim, nós temos casos esporádicos de meningite na cidade. A meningite é uma inflamação secundária, é uma infecção de um tecido que revece todo o sistema nervoso das pessoas. E, por essa inflamação, acaba aumentando a pressão dentro da cabeça e colocando em risco a vida das pessoas. Os sintomas, então, quais são? Bom, eles são bastante heterogêneos, mas, de uma maneira geral, nós poderíamos pontuar a dor de cabeça intensa, os vômitos que não aliviam, mesmo com a instituição de tratamentos contra vômito, a rigidez da nuca, em crianças menores, a não alimentação adequada, a dificuldade de dormir, enfim, e aquela sensação materna e paterna de que alguma coisa não está bem, em geral, indicam a procura de cuidados médicos. Bom, quem acompanha o trabalho de um grupo de mães que existe aqui em Paz Fundo, numa rede social, sabe que essas mães estão extremamente preocupadas, estão receosas com o fato de poder acontecer um surto da doença, e elas querem saber, então, como proteger os filhos, nesse momento é melhor deixar em casa, toca a vida normal, quais são os cuidados, então, que o senhor indica para quem está nos assistindo? Bom, nós usamos modelos de ação e modelos de análise da situação baseado em experiências de epidemias que aconteceram em vários locais, em vários momentos. Nós tivemos agora, esse ano, em Cachoeirinha, uma epidemia. O que nós fizemos de diferente aqui em Paz Fundo? Nós começamos muito precocemente a intervenção. Hoje, 40 pessoas fazem a profilaxia. O que é a profilaxia? São pessoas que não têm a doença, que não têm problema nenhum, mas que tiveram algum contato prolongado com as pessoas que tiveram, a fim de nós não perdermos de vista essa situação. Nós temos convicção de que isso vai gerar resultados imediatos e hoje, e analisamos isso a cada 8 horas, a cada 12 horas, a gente está reanalisando, fizemos uma reunião com o Estado agora há pouco, vamos fazer outra ainda hoje, e analisando as situações para que se tomem as condutas devidas. Nesse momento, é importante pontuar isso, nesse momento não há motivo para preocupação, meus dois filhos vão para a aula hoje, normalmente, e a gente tem que tocar a vida. Nós não temos nenhum indicativo de qualquer perda de controle da situação neste momento, nós já intervimos, a intervenção já foi feita, ela, teoricamente, deve ter bloqueado qualquer risco de nós termos novos casos. agora, essa é a notícia da hora, a mesma notícia de ontem de noite, e não mudou nada, quer dizer, nas últimas 12 horas, nós não tivemos mais relatos de caso, não tivemos casos novos da doença, e com o passar do tempo, vai diminuindo cada vez mais a chance disso acontecer, lembrando que o período de incubação da doença é em média 3 a 4 dias, portanto, nós tivemos casos na sexta e no sábado, então, quando ultrapassar esse período médio, o risco cai bastante já de nós termos novos casos. Nesse momento, nós estamos sentando toda a atenção nos casos novos, os casos já diagnosticados, eles ficam sobre tratamento dos hospitais que têm competência e têm know-how para tratar. Outro fato que também a gente deve ressaltar, conforme o senhor comentava nesta rede social também, é que os riscos são inversamente proporcionais à idade, ou seja, então, quanto menor a criança, maiores os riscos. É importante também a gente ressaltar isso neste momento. A literatura internacional mostra que os casos mais graves tendem a ser crianças mais novas. É importante que se pontue e que todas as crianças são vacinadas já há pelo menos 20 anos para o hemófilo, que é um dos causadores de meningite. Todas as crianças por volta de 6 anos são vacinadas para o pneumococo, que é outro causador, e todas as crianças de 3 anos são vacinadas para o meningococo C. Então, a nossa expectativa é que, eventualmente, esse meningococo seja algum outro tipo de meningococo, que não o C, mas aí sim nós temos que aguardar o resultado do LACEN. Secretário, agora outra dúvida também de quem está nos assistindo, sem dúvida, é com relação à vacina. A vacina que é distribuída na rede pública de saúde tem a mesma eficácia daquela que pode ser adquirida na rede particular, na rede privada? O país investe há 35 anos numa cadeia de frio que faz com que haja a garantia total da eficiência dos imunizantes brasileiros e o cidadão de Passo Fundo vai reconhecer facilmente que nós não temos caso de sarampo há muitos anos em Passo Fundo, não temos caso de poliomielite há muitos anos, por essa conquista que é da sociedade relacionada às imunizações. Então, a qualidade, sem dúvida alguma, das vacinas públicas é exatamente a mesma das vacinas privadas, ainda com possibilidades de ser superior, se isso for possível. Ressaltando também que as informações são extra-oficiais desse caso sobre meningite aqui em Passo Fundo, mas a confirmação pode acontecer amanhã ou no máximo quinta-feira. É, nós tratamos, dada o tipo de bactéria em que o tempo de intervenção é muito importante, nós, o São Vicente e o Hospital da Cidade nos comunicaram aí da grande possibilidade de que fosse o meningococo e nós intervimos como se fosse o meningococo a fim de conter o risco de outros casos. Mas a confirmação oficial mesmo, documental, depende do LACEN de Porto Alegre. Para finalizar, secretário, qualquer dúvida, qualquer informação de quem está nos assistindo pode, então, ligar para a Secretaria de Saúde e também para a Vigilância em Saúde. A gente vai deixar os telefones, que é o 3316-1000 da Secretaria da Saúde e o 3046-0087 da Vigilância. Outra informação, então? Sim, uma informação importante. A gente não vai conseguir resolver por telefone 100% das demandas de Passo Fundo, uma cidade grande. Se houver qualquer alteração no filho, na filha, que chame a atenção do nosso instinto de pai e mãe mesmo, procurar o atendimento médico, evitar os dois serviços de urgência da cidade. O Hospital da Cidade, o Hospital São Vicente, tem historicamente problemas de superlotação. Procurar a unidade de saúde mais próximo da sua casa, porque, ainda que seja uma estrutura pequena, o médico que vai examinar lá na unidade de saúde vai apenas descartar. Mãe, fica tranquila, não é nada de grave, pode ir para casa. Se ele desconfiar que possa ser alguma coisa mais grave, ele também não vai tratar ali, aí ele vai encaminhar para o hospital. Então, é fundamental que a gente passe pelo respeito e esse ordenamento, porque se todas as mães e todos os pais que tiverem qualquer problema hoje procurarem o hospital, ninguém vai conseguir ser atendido com qualidade e os profissionais dos hospitais vão ficar sobrecarregados, inclusive, para poder diferenciar aqueles casos que não são graves daqueles que, eventualmente, se manifestem de maneira mais intensa. E o Jornal da Câmara faz agora o intervalo e retorna com uma reportagem especial sobre a Feira do Livro. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue, uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a Prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora, precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. Foi autorizado o início da revitalização de mais um prédio histórico. Depois do Teatro Múcio de Castro, a Prefeitura vai investir no espaço da antiga Intendência, onde funcionam os Museus de Artes Visuais Routinaider e Histórico Regional. O local, inaugurado em 1911, foi tombado pelo Poder Executivo na década de 90 e também integra o patrimônio histórico e cultural do Estado. Estão previstas correções no telhado, restauração da fachada, nova marquise, iluminação externa e pintura, sem contar as obras nos canteiros em frente a esta construção e a extensão da ciclovia. É intensa a programação da Feira do Livro, que iniciou no final de semana e pela primeira vez no Bourbon Shopping. A nossa equipe foi até lá para conferir os principais atrativos desta edição. Livros atraentes, estandes diversificados e muita promoção. A tradicional feira de Passo Fundo mudou de endereço, mas a qualidade continua a mesma. E quem já esteve no Bourbon aprovou a novidade, como é o caso de Lisandra. O espaço está bom aqui, está bom de escolher, está melhor do que... eu achei melhor aqui do que lá. E as ofertas? Estão bem acessíveis. Eu vim até pegar para a minha menina, né? Está bem acessível, os livros bons. Estou gostando. O ambiente alternativo também agradou os 15 expositores que integram a Associação de Livreiros. Rafael acredita que a facilidade de localização e de estacionamento vai atrair muitos visitantes. O público está vindo na feira, o ambiente é melhor, é climatizado, tem mais espaço, bem mais amplo, então o pessoal pode vir com mais calma, sem estar sofrendo aquele calor que tinha no outro local, né? E assim o pessoal está vindo mesmo em massa atrás dos livros, porque todas as condições que nós proporcionamos esse ano, né? A Associação para a Feira do Livro dá essa realidade. Independentemente de estar na praça ou no shopping, o certo é que a feira é local cativo dos passofundenses. Na capital nacional da literatura, é comum incentivar desde cedo o gosto pelos livros. Por isso, Luciana ajuda a filha Ágata de apenas dois anos a escolher os exemplares. Sempre leio para ela, adoro livrinho, historinha, tudo é história, tudo bem legal. Estamos escolhendo uma pepa, porque ela gosta da pepa e qualquer coisa, na verdade, a gente lê, acho que é importante qualquer historinha. A busca por bons preços move os apaixonados por livros nesta época do ano. Em alguns estandes, os descontos chegam a 70% e com tanta variedade é possível agradar a todos os públicos. Os que são mais procurados são os livros da Kéfera, que é uma menina que apresenta vídeos no YouTube, Forlund Gay, Ken Foyt, são os livros que mais saem, literatura estrangeira, literatura brasileira, bastante setor infantil, com o Diário de Minicraft, o Diário de um Banana, que são os livros mais vendáveis. E a cada ano, novos atrativos se somam à feira do livro. Os amantes da boa música, por exemplo, encontram aqui clássicos em vinil por um preço quase que simbólico. Jocelaine estava encantada pelos discos e assim ficou difícil escolher qual deles levar para casa. Na verdade, são bem difíceis de encontrar, né? E até o som, a qualidade do som é melhor para quem gosta da música, da história da música, ter um pedacinho, né? Guardar uma recordação desse tempo que era tão bom, né? Eu acho super importante esse espaço que a feira traz, né? Essa oportunidade de a gente encontrar essas relíquias, né? Que hoje são. Outro atrativo da feira são as exposições. Esta aqui, em especial, conta um pouco sobre os Beatles. O acervo com a trajetória dos meninos de Liverpool é de uma banda cover da Argentina. Tem instrumentos, tem figurinos. Nesse caso, a gente trouxe muito material gráfico pelo contexto, né? Da feira do livro. Essa é só uma parte do que a gente tem, do acervo particular da banda. E a gente está começando a levar essa exposição em várias cidades do Brasil. Star Beatles tem como banda, desde 2009, mais de 900 shows em todo o território brasileiro. Vou aproveitar agora para convidar todos vocês na Feira do Livro, aqui em Passo Fundo, no Borbão, a visitar nossa pequena exposição dos Beatles. E dia 8, domingo 8 de novembro, às 3 da tarde, tem um show com Star Beatles aqui também no palco, no grande palco da Feira do Livro. A programação do evento é intensa. Tem apresentações artísticas e musicais, contação de histórias e a oportunidade de conversar com os escritores. A gente tem a Simone Marques, temos Marcos Pianger, que vai estar presente também, temos o Rafael Montes, o Rafael Montes, o Mário Pirata. Vai ter um bate-papo a respeito dos livros, pega autógrafo, tira foto, pode aproveitar o momento. A abertura oficial da Feira do Livro contou com a participação dos homenageados da 29ª edição e de autoridades. Além disso, os visitantes acompanharam um show com a Orquestra do SESI. chamou a atenção famílias, crianças, pais, mães, todos eles procurando livros. A gente sabe que o conhecimento, o aprendizado está justamente no livro. Eu acredito que nada vai substituir o livro. A melhor tecnologia que nós possamos ter e acompanhar com os anos, mas nada mais sensato do que a gente pegar um bom livro, fazer uma boa leitura, fazer as nossas anotações, isso é insubstituível. A Feira do Livro é esse desafio diário, construí-la, modificá-la, atualizá-la. O Passo Fundo vem conseguindo isso por 29 edições. Esse ano aqui no Bourbon, talvez no ano que vem num novo espaço, num espaço mais aberto, num espaço mais amplo, nosso novo Parque da Gare. Mas esse ano está de parabéns toda a organização que envolve a Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura, também a Associação dos Livreiros, porque nós estamos tendo uma Feira do Livro que já começa num espaço novo, ainda maior do que já é. Não é fácil fazer uma Feira do Livro. A gente está envolvido desde janeiro. A gente gostaria muito que a população viesse prestigiar o nosso evento, porque a gente tem vários obstáculos, para conseguir conquistar isso. Então, acho que é para a comunidade que a gente faz esse evento. O horário vai ser das nove da manhã às dez da noite. Somente no domingo que encerra às nove da noite. Estacionamento é gratuito, a entrada é franca. Então, tem várias atrações e a população tem que vir prestigiar realmente esse evento. É para a população que a gente está fazendo. Em 2015, o patrono da feira é o escritor e psiquiatra Jorge Salton. Eloísa Almeida foi escolhida como educadora emérita. O título de Amigo do Livro ficou para o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento segue até domingo e a entrada é de graça. Uma ótima noite para você e até a nossa próxima edição.